Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo, estamos começando agora mais um programa, bem assim, iniciando a semana aqui junto com você, que coisa boa, que coisa maravilhosa. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos ter muitas dicas bacanas para você que está nos acompanhando. Vamos falar sobre acessórios agora que você pode utilizar nas festas juninas, estamos entrando na semana aí do São João, muitas festas vão acontecer e é claro que a gente também poderia ajudar a você nessa missão aí de montar esse look junino. E por falar em festas juninas, também hoje aqui vamos ter dicas de vinhos para você poder aproveitar bem muito aí a sua noite de São João. Também ainda hoje, pessoal, nós vamos aqui falar sobre TDAH e ainda tem música com a banda Saputi. Muita coisa boa e é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento. Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Bom dia, bom dia, mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa é ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente, você que está nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetoweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar todos os dias por aqui que você também consegue nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também lá no Twitter. Corre para acompanhar a gente porque nós estamos te esperando. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje, gente, o nosso programa. Vamos começar com dicas de e acessórios para as festas juninas. E quando eu falo de acessórios, eu não poderia convidar outra pessoa, viu? Que não é essa minha super parceira aqui que me salva e que me ajuda sempre que eu preciso. Maravilhosa. Um prazer estar aqui de novo, Maravilhosa, que eu adoro. E eu adoro quando você vê. Seja bem-vinda, Leila. Obrigada, bom dia. Juntos com a gente. E hoje, especificamente, a gente vai estar trazendo aí dicas de acessórios para as festas juninas, mas também acessórios que se eu comprar, ficam para a vida. Isso, Leila, foi que você separou para a gente. Olha, Mara, eu pensei aqui em dois momentos, na verdade, né? Certo. Porque aí o que eu pensei? Para acessório, a gente pode... Eu gosto dessa coisa quando é temático, porque a gente explora muito a criatividade. Então, assim, elementos juninos, de uma maneira geral, a gente tem aí as flores, chita, o xadrez, o couro que entra aí também na composição, os tecidos mais rústicos. Então, assim, várias coisas entram. Então, o que é que eu pensei? Para quem vai numa festa mais temática mesmo, ah, Mara, o meu São João vai ser no sítio da minha família. Então, eu quero ir bem caricata. Sim. Então, eu até comprei umas coisinhas nessas lojinhas de aviamento. Sim. Para dar o exemplo aqui, ó. A gente pega uma tiarazinha lisa. Certo. Compra um desses negocinhos que já vem pronto nas lojinhas de aviamento, botou um pontinho de cola quente aqui, você já fez uma tiarinha bem caricata. Sim. Se a proposta da sua festa junina for essa, ó. Bem típica, né? Tem várias... Exatamente. Tem várias opções assim. Os lacinhos, os fitilhos, isso aqui você pode brincar na roupa. Também colocar na roupa. E aí, né? Olha só, gente, que legal. Deixa eu ver aqui. Porque a tiara em si é um acessório muito característico, assim, de usar nas festas juninas. Para quem quer, faz duas trocinhas, faz aquela maquiagem bem junina com as pintinhas aqui no rosto. Esse aqui é um broche. Sim. Então, você diz assim, ó, não tô querendo investir em nada muito junino, porque depois vai se perder. É, algumas passageiras, né? Então, você põe uma camisa xadrez, né? Um xadrez preto e branco, aquele clássico. Ah, é lindo. Coloca um brochezinho aqui, dá um toque, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo gosta daquela coisa mais caricata mesmo, muito junino, muito... Vai ficar lindo, realmente. Então, assim, dá um toquezinho e é um broche que depois você usa numa roupa normal, dá pra sair à noite. Esse aqui é até da minha mãe, inclusive. Esse acessório aqui é muito legal, porque ele tem essa coisa do xadrez e ele é um arame maleável. Sim. A ideia aqui é fazer cabelo. Então, você faz aqui e faz a curva. Mas aí, eu pensei que pra quem quiser também, já faz aqui com uma gravatinha que eu tô. Então, você já transforma aqui e aí bota por debaixo da gola, fica o lacinho bem certinho. Meu Deus do céu. Então, é um acessório prático, barato, né? Porque também é uma época que, como eu disse, nem todo mundo quer investir e tem essa proposta também. Outra coisa que tá muito em alta, e aí tá em alta pro inverno de maneira geral, então pra quem gostar, vale a pena investir, são essas corinhos, fiozinhos metalizados. Esse aqui tem as ponteirinhas, então você pode dar a volta no pescoço e deixar a ponteirinha assim, estilo gravatinha, como eu tô aqui usando. Esse aqui já é um corinho que já vem com um pingente. Certo. Então, você faz a mesma proposta. Aqui eu trouxe também um brinco de coração, porque coração também é um elemento que entra muito pra os acessórios juninos. Sim. E aqui numa cor mais vibrante, porque também essas cores vibrantes, a gente vê que os trajes típicos mesmo juninos, eles são bem coloridos, né? Isso. As cores são bem fortes. As cheitas, não tem um tecido de cheita discreto, são todos muito vivos. Beleza. Então, também combina. E aí eu trouxe aqui uma outra proposta. Então, digamos assim, essa tiara, né? Ela tem uma textura de palhinha que também é um... Sim, remete, né? Remete. Os tons terrosos remetem, o chão de sertão, aquela aridez. Mas, ah, Leila, eu vou pra uma festa em Campina Grande, é uma festa de noite, é mais glamurosa. Então, você substitui uma tiara assim por uma tiara assim, né? Que ela fica linda, né? Belíssima, e com brilho, né? E é um acessório que não interfere, não atrapalha, vai bem no look. Então, você tá aí num look de couro, aquele look, né? Juninho mais glamouroso. E você vai usar muito além apenas da festa junina mesmo, né? Muito além da festa junina. Aquele acessório realmente que vai ficar aí. Olha o brilho disso. Olha isso, Leila. A gente tá vendo aqui pelo retorno do vídeo. Ah, sim. Olha o brilho, gente. Belíssimo. E aí, ó, o mesmo brinco, numa proposta preta. E aí, no preto, ele faz totalmente outro look. Ele já vem num look mais glamouroso mesmo, pra uma festa mais noturna. A gente sabe que tem dois tipos de São João. O São João, que é aquela coisa do arraiar, e o São João, que é simplesmente um show de forró, um show de sertanejo, né? Tem muita gente aqui que coloca o look todo preto. Exatamente. E vai, e brinca com essas texturas no look, né? De usar um couro, usar um tule, também é uma peça que também vai muito no São João. Trouxe também outro brinco, assim, que é uma proposta de brilho. Nessa mesma pegada de um look mais noturno, mesmo assim, de um São João mais, uma festa comum, digamos assim, né? Porque a gente sabe que a festa junina tem de tudo. Tem de tudo, né? Tem da kermesse da igreja até, né? O show de... Tem pra você ir, né? A caráter, como também tem pra você ir livre, como você quiser. Então vai, a escolha do acessório vai depender exatamente do tipo de festa que você vai participar. Deixa eu pegar outras coisas aqui que eu trouxe também. Esse aqui é só um cinto pra dar um acabamento no look. Então se você também não é uma pessoa muito junina, mas ele tem, ó, tanto a ponteira... Vamos mostrar aqui. ...quanto a fivela nessa pegada mais western, que também tá super em alta. E aí você bota com uma camisa e uma calçadinha, já deu uma arrematada no look, que fica bonito, mas traz um toque aí que combina com a ideia do São João. Olha, gente, lindo esse cinto. Vamos mostrar aqui mais detalhes pra vocês. Ele é todo de taxinha, ele é todo com... Olha que coisa linda. Vamos mostrar aqui o Emerson, por favor. Olha que coisa linda, gente. Se sinta, vocês vão conseguir ver agora ainda os detalhes. Ó, as taxinhas que a Leila tava falando, né? Aqui pra vocês. E ele vai super bem com a bota western também, que tá super em alta. Então você usa no São João e no inverno. Isso. E a ponta. Segue a vida, né? Belíssimo, belíssimo mesmo, porque pensa pra vida real. Aqui eu trouxe um Max Colar. Que também é uma peça que tem um coração. Eu gosto muito desse elemento, porque entra, como eu disse, as flores, os corações, as bandeirinhas. Mas pra aproveitar mais, depois a gente tem um colar aqui, que é um Max Colar. Essas peças Statement, que a gente chama, também são peças que combinam muito com a proposta de festa junina, porque todo o cenário, o universo das festas juninas, ele é over, né, Mara? Você vê que é tudo exagerado. Os vestidos são vestidões. Não é pra você ser discreto, né? Os brilhos são muito brilhos. Não é pra você ser discreta no São João. Mas a gente vai de acordo com o que a gente gosta de usar. Então eu trouxe essa proposta também, que eu acho que fica bem legal. Aqui também tem um acessório ótimo. Ó, consigo mostrar aqui atrás. Ele é broche, ele é fivelinha de cabelo. Que legal! Então você consegue fazer aqui e botar no cabelo, você consegue usar aqui como eu tô como broche, e você consegue colocar ele preso num courinho desse e fazer um colar. Então é uma peça versátil, você consegue transformar, a depender do lugar que você vai, da roupa que você vai usar, você consegue transformar e fica três em um. É uma peça versátil. Esse colar aqui, isso é o que eu tô lembrando, Leila, que ele é um colar muito de efeito, então às vezes você não tem nada aí de roupa junina no seu guarda-roupa, mas se você apostar em um acessório certo, você consegue trazer esses elementos. Exatamente, que é a coisa do maximalismo mesmo. A festa junina, ela é uma festa maximalista. Todo o cenário da festa junina, ele é de muita cor, de muitos elementos, de muita flor. As flores na cabeça são grandes, os acessórios são grandes, e aí a gente consegue adaptar com peças que não são necessariamente juninas, mas que a gente consegue deixar o look a nossa cara, trazer um pouquinho desse universo, mas depois segue aproveitando, né? Porque é como eu disse, nem todo mundo quer investir num acessório muito caricato do período junino. Verdade. Você trouxe aqui esse brinco que é belíssimo. Que também é, como eu disse, além dele ter o elemento do coração, ele tem esse brilho, ele tem textura, ele tem as cores, então ele tem toda essa combinação. Porque a ideia aqui, gente, é assim, a gente trabalhar a nossa criatividade mesmo. Pensar em quais são os elementos que têm a ver com São João. Flores, corações, bandeirinhas, as texturas, os tons. E aí, a partir daí, a gente vai brincando com o que a gente tem, o que a gente gosta de usar. Certo. Aí você trouxe também? Eu trouxe uma choker, que ela fica bem, assim, firme no pescoço, não vou conseguir colocar com as minhas roupas, mas ela também arremata bem um look mais festivo. Aham. Né? Uma coisa mais, ó, você vê que aqui, como você tá de camisa, ela fica linda. Sim. Se você tiver com o look todo preto, com aquela coisa que a gente já comentou, do brilho, da textura pra noite, ela vai bem também. Fica linda. E você usa no São João e usa sempre. Né? É uma peça que você investe agora, mas você aproveita bem. Gente, melhor coisa, são peças que a gente não vai usar apenas em uma data. Né? Isso que a Leila tentou fazer com que a gente entendesse aqui durante todo esse período da entrevista. Então, são peças que você vai ter no seu guarda-roupa, que vão servir para a festa junina, porque trazem, né, esses elementos aí, como ela bem colocou o coração, a flor. Mas, também são peças que você vai utilizar muito, muito, muito depois. É um investimento certeiro, né? Exato. Tanto que a peça mais junina que eu pensei aqui em trazer, é justamente a tiarinha lisa e o acessório que você quiser pra colar aqui. Botou um pontinho de cola quente, tá pronto. Isso aqui custou um e pouco, isso aqui três e pouco. Então, assim, com cinco reais você fez um acessório muito característico. Todos os outros são coisas que você vai usar pra vida. Pra vida. Gente, belíssimos. Eu espero que vocês aproveitem muito todas essas dicas, mas quem quiser mais, quem quiser ver outras opções, é só ir lá conferir, né? É só ir lá conferir. A gente tem muita opção e, assim, o melhor ainda, a gente tem um suporte de entender quem é o cliente, de entender o que a pessoa gosta pra oferecer a escolha mais certa, né? Mais assertiva. Perfeito. Então, confiram, viu? Essa mulher aqui é maravilhosa. Obrigada, Mara. Eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar, sim, vai conseguir encontrar aquele acessório que vai casar com o seu estilo, com o seu jeitinho, com a sua personalidade. Meu bem, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, é uma maravilha estar aqui com você. Contato, redes sociais, vamos reforçar? É arroba leilamonteiro.brandy, que é B-R-A-N-D, que é o que a gente usa mais. Aí lá tem o link pra WhatsApp, sou eu mesma que atendo, inclusive, e vai falar comigo. Olha aí, atendimento bem personalizado, bem individualizado realmente pra você e diretamente com a Leila, é isso que faz toda a diferença, eu super garanto. Obrigada mais uma vez. Obrigada também. Obrigada também, Mara. leilamonteiro.brandy lá no Instagram. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, vamos dar continuidade ao nosso programa, só que a gente vai precisar fazer um rápido intervalo comercial para organizar aqui o estúdio. Então, não sai daí que eu volto já já. Legenda Adriana Zanotto